Obrigado. Obrigado. Oi, Júlia. Oi, professor, bom dia. Bom dia, tudo bem? É. Esse erro é meio desanimador, assim. Parece que não está tudo bem. Cansou? É, estou um pouco cansada e também estou com uma dor aqui nas costas. Já faz uns meses. Eu já fiz exame, mas não deu nada. Será que não é por causa da posição? Você não fica sentada? Eu não sei. Ainda estou descobrindo. Eu já fiz vários exames, assim, sabe? Já fiz uns cinco exames. Mas tudo deu normal. Está fazendo alguma atividade, tipo alongamento, coisa parecida? Eu vou começar a fazer próxima semana, eu acho. Daí eu comecei a fazer um tratamento de infiltração nas costas. É, porque em mim também dá, tá? Essa posição que a gente fica aqui muito tempo sentada. Em mim dava enxaqueca, inclusive. Não é parou de dar. Mas é uma posição ruim, desconfortável, né? Porque a gente se acomoda. Você não fica sentadinho reto. É, eu também tô com outras coisas que eu tô tentando investigar, assim, há uns meses. Sim. Oi, Naomi. Naomi. Iago. Oi. Obrigada, senhora. Come and we are left. To the bowl. Angelo. Oi Gustavo, tudo bem? Oi Tá bem? Eu tô Tá em São Paulo ou tá em família? São Paulo São Paulo? Oi Marília Sentiu tua falta na aula passada Marília Quê? Não entendi o que eu disse Sentiu tua falta na aula passada Ô prof, vocês corrigiram a prova na aula passada? Não Não, porque eu disse que ainda não fez Ah tá Eu ainda não consegui rever a última aula que eu perdi de sexta Mas eu vou ver Ah, na sexta a gente viu um vídeo, na verdade Acho que essa aula não foi postada Porque a gente assistiu um vídeo E vídeos tem direitos autorais Então não conseguem postar Ih, autorizei um anônimo a entrar Você quem é? Ah tá Quem é o anônimo? Quem é o anônimo 7D? O anônimo 7D saiu Bom, que tal de história Gabriel Gabriel Brinda Pires Vicente João Ángelo Já falei Gustavo também Marília também Sodré Oi Sodré Bom dia Bom dia Bom dia Gabriel João Laura Já foi Ana Onde Não marquei Oi Brenda Tudo bem? Tudo Tudo bem Tudo bem Tudo certo Gente, o Bruno não vem só na minha aula? Maria Não apareceu Vocês leram o planejamento? Eu ligo Então É importante vocês sempre leram o planejamento, né? Porque às vezes tem uma tarefa que está lá para a aula de hoje Hoje, por exemplo, tinha uma questão De tarefa que era Perguntando Tinha a ver com o vídeo que nós vimos na aula passada, né? Que o período regencial De 31 Quando o Dom Pedro vai embora Até 40 Quando o Dom Pedro II é coroado Foi marcado por uma série de revoltas E que ali foi uma fala de uma historiadora Do vídeo que a gente assistiu Farroupilha, cabanagem, balaiada Uma série de revoltas que aconteceram Depois nós vamos ver essas revoltas Estou perguntando por que a tarefa era Por que teve tanta revolta no período regencial? Oi, Bruno Que bom que tu veio Estava falando de ti agora há pouco Não aparece mais na minha aula? 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 Alguém consegue responder? Por que teve tanta revolta No período regencial? Foi o período da história do Brasil Que teve mais revolta Quase que não tinha um rei, né? Fala, Ângelo, de novo Quase que não tinha um rei Daí, tipo Eles não respeitavam É isso mesmo Ó Era uma monarquia sem rei Olha que doido O Brasil era uma monarquia sem rei Sem alguém que ocupava esse lugar de rei E como não tem essa figura central As elites locais vão tentar pegar o poder pra si Entendem o que eu tô falando? Ó É como se o Brasil não tivesse presidente Bom, se não tem presidente Os governadores do estado vão ter que dar conta Os governadores do estado vão pegar o poder pra si Eu vou governar o meu estado Então, já que não tem presidente É o que aconteceu na época Naquela época Naquela época as províncias, os estados Como não tinha essa figura central Essa figura de poder Que é da monarquia Típica da monarquia que é o rei As elites locais vão tentar pegar o poder pra si Por isso que estoura tanta revolta no período presidencial Cabanagem, balaiada Farropilha, malês Sabinada Tem uma série de revoltas que vão acontecer Depois a gente vai ver cada uma delas Mas que tem a ver com isso Tem a ver com a falta de uma figura Que ocupasse esse lugar de poder Que é o lugar do rei Imagina um menino de cinco anos Se não tem quem governa Então, deixa que a gente dá conta Daí histórias aos revoltas Isso quer dizer Olha que interessante isso, gente Que o Brasil poderia ser muito diferente Especialmente contra a Revolução Farropilha Aos gaúchos Que comemoram a Revolução Farropilha Tem até feriado lá No Rio Grande do Sul O Brasil poderia ter um tamanho diferente Santa Catarina e Paraná E Rio Grande do Sul na época não existia Paraná Na época não existia Paraná Ela era de São Paulo Santa Catarina e Rio Grande do Sul Poderiam ser duas outras repúblicas Dois outros países A República Rio Grandense E a República Juliana e Santa Catarina Poderiam ser dois países E o Brasil seria um tamanho diferente Se as outras revoltas Somente tivessem dado certo Grão-Pará O norte do Brasil Seria uma província Seria um país diferente Então A coroação de Dom Pedro II Presta atenção nessa frase Bastante atenção nessa frase A coroação de Dom Pedro II Ela foi antecipada Ele só podia ser coroado aos 18 Segundo a Constituição de 1824 Mas ele foi coroado aos 14 anos Bastante tempo antes Quase da idade de vocês aí Ele foi coroado imperador do Brasil Foi feito isso Chamado de golpe da maioridade Para evitar que o Brasil se fragmentasse Preste atenção nessa palavra Fragmentar Se dividisse Se quebrasse Para evitar que o Brasil se fragmentasse Em vários países O Dom Pedro II foi coroado Antes da hora Justamente para colocar Alguém naquele lugar De poder Que é típico De uma monarquia Entenderam? Conseguem entender O que eu estou falando? Sim, mas Para eu ver Aquela palavra lá É golpe do quê? Golpe da maioridade É porque a maioridade Só se conquista Laura Aos 18 anos Até hoje A maioridade Só se conquista Aos 18 anos Mas no caso Do Dom Pedro II Foi dada a maioridade Para ele Aos 14 É possível isso hoje Tá? O pai pode emancipar O seu filho Antes do seu filho Ele pode fazer o que ele quiser É? Ah, então Uma pessoa pode ser emancipada Antes dos 18 anos Tem que entrar Com processo Tudo, né? Mas é possível No caso do Dom Pedro II Isso aconteceu Ele foi emancipado Ele foi Dada a maioridade Para ele Aos 14 anos Cadê o Bruno Que estava na aula Já sumiu Assim não dá, né Bruno? É difícil E como eu falei Ju, pode fechar a tua web Porque eu vou apresentar Uma A Laura também Hoje vocês são liberados Da webcam Mas eu preciso Que vocês tenham Caderno E lápis na mão Porque eu vou dar A aula No quadro No Word Olha lá Estão com o caderno E lápis na mão? Sim Espera aí Vou esperar então Pega aí Quem não pegou Pega Pega Caderno E lápis Mas aí tu vai Tipo de táxi Ou tu vai escrever Na tela? Não Vou escrever aqui Vou te ver Como se estivesse dando aula Ixi Alguém tá entendendo Ai, não Complicou a minha vida Espera aí Meu Pode ir Ok Tá projetando aí pra vocês? Sim Bruno, não desiste Chica Olha lá No primeiro reinado Aquele do Dom Pedro I Vou botar aqui Vou botar aqui Dom Pedro I Que foi de 1822 Até o ano que ele saiu 1831 Tinha dois partidos Um deles Um deles Um deles era o Partido Brasileiro Que escreveu A Constituição De 1823 Aquela que não foi aceita Pelo Dom Pedro Lembra que ele mandou prender os caras Que queriam limitar o poder dele Ah, esse Partido Brasileiro Era uma elite agrária Basicamente uma elite agrária Escravocrata Mas que defendiam A independência Do Brasil Esse grupo defendia A independência Do Brasil Eles que escreveram Abaixo assinado Para que o Dom Pedro Ficasse no país Fizesse a independência No comecinho O Dom Pedro I Era adorado por esse grupo Tá Mas depois O Dom Pedro I Vai se encostar Nesse grupo aqui O Partido Português Não é de Portugal Tá, gente O Partido Português Era no Brasil Era chamado De Partido Português Porque eram pessoas Que eram A favor Da colonização Do Brasil Ou seja Eles gostavam Da época que o Brasil Era uma colônia Para eles O Brasil podia continuar Sendo uma colônia De Portugal É óbvio Eles se davam bem Fazendo comércio Com Portugal Perderam a autonomia E a exclusividade Do comércio Agora o Brasil Pode fazer comércio Em qualquer país Então o Partido Português É O que escreveu A Constituição De 1824 Outorgada Por Dom Pedro Estão registrando aí? Gabriel Becker Está registrando aí? Oi Eu estou É que eu anoto No WhatsApp Porque eu não tenho O olho Mas pode ser no caderno Para isso que tem o caderno Está bom Quando o Dom Pedro I Se aproxima Desse partido português Que inclusive Escreveu a Constituição Do jeito que ele queria Que ele criou O poder moderador Os brasileiros O partido brasileiro Vai começar a criticar O Dom Pedro I Tu é um autoritário Tu é um pé de chumbo Lembra que a gente viu No documentário? Diziam que ele era um absolutista Que não queria todo o poder Para ele Os brasileiros Inclusive vão ficar com medo O partido brasileiro Vai ficar com medo Que ele voltasse para Portugal Porque o Dom João VI Morreu E o Brasil voltasse A ser uma colônia Que é o que o partido português Queria Então a aproximação Do Dom Pedro Ao partido português Levou o partido brasileiro A começar a fazer Uma série de críticas A pressionar Para que o Dom Pedro fosse embora E o Dom Pedro De 1831 Então abdicou Aí começa O período Que a gente está estudando agora Regencial É de 1831 Quando ele vai embora Até 1840 Quando o Dom Pedro II É coroado Nesse período aqui Que é o que a gente está estudando agora Tem três partidos No começo Primeiro Eram os restauradores O que significa esse nome? Restaurar Restaurar Pega uma coisa velha Assim, deixa nova Tipo isso Isso, boa Eles defendiam a volta De Dom Pedro I É tipo melhorar algo? Nesse caso aqui Era voltar Restaurar uma coisa É fazer ela voltar à vida Pegar um móvel velho Tu restaura ele Então ele fica novo Nesse caso aqui Então é voltar Ao móvel A condição dele Você pode descer um pouco a tela Porque está o nome Do e-mail na frente Descendo um pouquinho É tipo Que nem aquela época Do renascentismo Que daí Renasceu Meio que isso Tipo eles trouxeram Algo antigo Isso mesmo Ó Eles defendiam Esse grupo político Era um grupo É o antigo partido português Vou botar aqui É o antigo Partido Português Basicamente Os representantes Desse grupo Queriam a volta Do Dom Pedro I Volta Ele tem ele pra Portugal Né Ele foi indo lá Garantir a coroa da filha Ele vai governar Portugal Mas eles queriam Que o Dom Pedro Voltasse pro Brasil Tá Eles são chamados De restauradores Esse é o primeiro partido O segundo partido Eram os liberais Moderados O que é uma coisa moderada? Que tem um moderador? Que manda as coisas Não Daí não tem a ver Com o poder moderador Que não é nem muito Uma empolga De se controlar Quem foi que falou isso? Laura Laura? Mas antes da Laura Foi um menino Que falou do poder moderador? Foi o Gustavo Ah, Gustavo? Oh, Gustavo Boa, hein? Deu um tiro certo Olha lá Os liberais moderados Eles defendiam o poder moderador Ok? Eles eram a favor do poder moderador Então eles não querem a volta Do Dom Pedro I Mas eles são a favor Da centralização Da centralização Do poder Essa aqui é a grande questão Para matar o período regencial Já vou explicar para vocês Isso aqui Porque o terceiro partido Eram os liberais Liberais Exaltados Esses eram contra O poder moderador E a favor Do federalismo Então lá Se entendem isso aqui Entende o período regencial Marina Tá ligada aí? Olha lá O que é federalismo? As províncias As províncias Vou botar aqui Barra Estados Hoje em dia Eles chamavam de províncias Teriam mais poder Ou seja Santa Catarina Que era uma província Teria um governante De Santa Catarina Porque não existia isso Era uma província Mas quem governava Era o imperador Não existia um governador Do estado Não existia nada disso A lei era igual Para todos os estados Todas as províncias Quem governava Era o imperador Porque ele tinha O poder moderador Ele é que escolhe tudo Ele é que governa tudo Então os liberais Exaltados Eles são federalistas Ou seja Eles defendiam Que os estados Deveriam ter mais autonomia As províncias Ter um governo Ter uma lei própria Específica Para o seu estado Isso é chamado De federalismo Se vocês prestarem atenção O nome do Brasil Hoje é esse O nome do Brasil é República Federativa Do Brasil Esse é o nome do Brasil Isso quer dizer Que os estados Do Brasil Hoje tem autonomia As leis Em Santa Catarina São diferentes Das leis da Bahia Que são diferentes Das leis Das leis da Amazônia O que é diferente André? Os impostos São diferentes O valor dos impostos Isso por exemplo É uma diferença Tem coisa Que não é diferente Que é obrigado Ser igual Porque a lei nacional Exige Por exemplo Santa Catarina Não pode aprovar O aborto Porque a lei nacional Diz que não pode O aborto Então a lei do estado Não pode ferir A lei Da nação Mas existem Leis próprias Então por isso Que o nome do Brasil É República Federativa do Brasil Santa Catarina Tem leis diferentes De São Paulo Por exemplo Às vezes o imposto Em São Paulo De carro É mais baixo Por isso que o valor Lá em São Paulo Do carro É menor E às vezes as pessoas Saem daqui Para comprar carro Fora Porque lá O valor é mais baixo Porque o estado Cobra menos imposto Ah, então o Brasil Hoje é uma federação Os liberais exaltados Defendiam o federalismo Os liberais moderados Como eles eram a favor Do poder moderador A gente chama eles De unitaristas Todo o poder No Rio de Janeiro Não é só o poder Todo o dinheiro Dos impostos Vai tudo Para o Rio de Janeiro Não fica nada No estado Só o que o Rio de Janeiro Define que tem que voltar Então, se entender Esses três partidos A lógica Desses três partidos O que eles defendiam Vocês matam O período regencial Ok? Porque o que tem No período regencial É isso É uma briga Como não tem rei As elites vão brigar Entre elas Os restauradores Queriam a volta Do Dom Pedro I Os moderados Queriam que o poder Se mantivesse No Rio de Janeiro O poder O dinheiro Dos impostos É uma elite política Que defende O unitarismo E o poder moderador Já os exaltados Vão ser basicamente Os deputados de fora Os políticos de fora Que vão defender Que, bom, não tem poder aqui Então tá Então manda para a província O poder Deixa a província ter poder E alguém governar Esse lugar Senão fica um desgoverno Entendem isso? Isso fica claro Para todos? Sim Posso continuar? Tá claro? Tá Exaltado Exaltado É uma grande mudança Uma pessoa exaltada É uma pessoa Que tá Tá fora do normal Tá fora do comum Ok? O unitarista Tu centraliza E o federalismo Tu descentraliza Beleza? Então E daí O regente Na época Que era o padre O padre Feijó Durante a regência Do padre Feijó Que tava governando o Brasil No lugar do 92 Vai ser aprovado Um ato Adicional Ou seja O congresso aprovou Em 1834 O que é isso, gente? É o ato adicional De 1834 É uma lei Adicionada Somada A Constituição Em 1824 Então Em 1834 Eles adicionaram Na Constituição Mais uma lei O que que dizia Essa lei? Um Não vou botar um Vou botar A As províncias Passam A ter Uma Assembleia Legislativa Que faz lei E O Governador Galera Agora vocês me respondam Esse ato adicional Ele é Exaltado ou moderado? Moderado Lê ali o que que foi feito As províncias Passam a ter Eu acho que exaltado E uma assembleia Legislativa Essa que a gente tem aqui Que explica os deputados Estaduais Em Floripa Se as províncias Passam a ter Uma assembleia Legislativa Elas passam a fazer A sua própria lei Então é um ato Exaltado É um ato Federalista Está dando poder Para a província Olha lá Criam Uma guarda Nacional Nesse ato adicional Eles criaram Uma guarda Nacional Ou seja Como se fosse um exército Liderado Por um Coronel Que não Que não era militar O nome coronel Não significa militar Era um dono de terra Dono de terra Que poderia se pagar um exército E comandada E comandada Por um Local Por um homem local Ou seja O poder De defender Fica Na província Novamente um ato Federalista Entrega o poder De defender Para um cara Em Santa Catarina Que vai ser o coronel De Santa Catarina Ele que vai comandar O exército A guarda nacional Aqui Não é indicado Pelo Rio de Janeiro Santa Catarina Vai escolher Quem é o seu coronel Rio Grande do Sul Vai escolher Quem é o seu coronel São Paulo também Ou seja A província Ganha esse poder O direito De ter Na província Um juiz De paz Um juiz De paz É um juiz Hoje em dia Ou seja Os casos Seriam Julgados Na província Não precisa ir Para o Rio de Janeiro Para ser julgado Por um crime Vai ser julgado Na província Vocês conseguem perceber Que esses três atos Atos Opa Foram adicionados A constituição Vou tirar esse D Estes três atos Estão poder A província Logo São Federalistas A maioria A maioria No congresso Era federalista Para não Tinha reino Estava querendo Pegar o poder Para eles E eles vão Conseguir aprovar Isso Santa Catarina Vai criar Assembleia Legislativa Vai ter deputado Estadual Vai ter um governador Primeiro governador De Santa Catarina Vai ter um juiz Vai ter um coronel Santa Catarina Passa a ter poder Rio Grande do Sul Também São Paulo Também Mato Grosso Também Na época Não tinha Paraná Nem Mato Grosso Do Sul Paraná era São Paulo E Mato Grosso Do Sul Era Mato Grosso Tudo uma coisa só O norte do Brasil Também não existia Aqueles estados Roraima Rondônia Mianapá Era tudo Grão Pará Era uma província só Mas eles passam A ter a sua Assembleia Legislativa Passam a ter um governador Tem um juiz Que é escolhido lá no lugar Não é indicado Pelo Rio de Janeiro Então esse ato adicional Isso que foi adicionado A Constituição Deu poder Para a província É tanto que o padre Feijó Que não era Exaltado Olha que interessante isso O padre Feijó Era um moderado Ele que era o regente Mas a maioria No Congresso Era exaltado Então eles fizeram Eles aprovaram O ato adicional Fizeram uma coisa Que o Feijó Não queria Eles deram o poder Para a província E o que aconteceu? Essas províncias Que receberam o poder Elas começam a se organizar E começam essas revoltas Revolução farroupilha Revolução da cabanagem Cabanos Sabinada Balaiada Malês Começa um monte de revolta E isso E isso Vou botar aqui No quadro Hoje Isso Vai gerar Um monte De revolta Local E as elites Do Brasil Tanto faz Se é exaltado Ou se é moderada Ficam Com medo Da fragmentação Do Brasil Fragmentação É divisão E daí Estão acompanhando E daí Em 1800 Para tentar evitar Para evitar Essa divisão Os dois partidos Se juntam E aprovam Outra lei Em 1840 No ano da coroação Do 52 Chamada de Lei Interpretativa Do ato Adicional De 1834 Olha que coisa doida Eles criam uma lei Que interpreta Essa lei Essa aqui Em 1834 Eles criaram Uma lei Que federalizava E em 1840 Eles vão criar Uma lei Que interpreta A lei de 1834 É mais ou menos Dizendo assim Vocês entenderam errado Nós vamos interpretar Para vocês O que significa isso O que diz Essa lei interpretativa Pode Ter Governador Mas O rei Escolhe Pode Ter Assembleia Mas O rei Aprova Alguém foi eleito E o rei não quer Não podia assumir Ou seja A lei interpretativa Do ato adicional De 1834 Ela centraliza O poder Novamente Para evitar Que o Brasil Se fragmentasse Eles Tudo bem Eles permitem Ter um governador Permitem ter Uma assembleia Mas tudo Tinha que ter A aprovação Do rei Por causa Do poder Moderador Entenderam isso? Então o ato adicional De 1834 Federaliza A lei interpretativa De 1840 Centraliza Para evitar Que o Brasil Se divide Em vários países Inclusive Nesse mesmo ano Eles vão coroar O Dom Pedro II Para acalmar O povo E colocar alguém No poder Para o povo Reconhecer-se Como legítimo Porque tanto O Feijó O padre Feijó Que vai desistir De governar Vai renunciar Como ele não tinha A maioria no parlamento Ele renuncia O padre Feijó Era meio polêmico Ele defendia Por exemplo O casamento Dos padres Não era muito bem visto Pelo próprio clero E ele renuncia E daí vai O segundo regente Um cara chamado Araújo Lima O Araújo Lima Que vai aprovar Essa lei interpretativa De 1840 E ele centraliza Novamente o poder Galera Bom, acabou Acabou o período regencial Isso é período regencial Se tu entendeu Federalismo E unitarismo Tu entendeu O período regencial Ó Tem uma diferença Unitarismo Todo poder No Rio de Janeiro Tudo Poder Imposto Poder moderador Tudo no Rio de Janeiro Federalismo Todo poder Na província Governante Assembleia Poder na província Então eles estavam brigando No primeiro momento O Brasil Descambou Para o federalismo Com a lei De 1934 No segundo momento O Brasil Volta para o centralismo No Rio de Janeiro Porque tudo depende Da escolha Do Rio de Janeiro Se o Rio de Janeiro Aprova ou não O governante De Santa Catarina Bom Isso mata O período regencial Deu Acabou Em 1840 1840 Dom Pedro Segundo Foi coroado E acaba O período Regencial Conseguem entender A diferença De unitarismo E federalismo Se vocês entenderam isso Gente, vocês entendem O que eu estou falando Conseguem perceber Que isso aqui Conseguem perceber Que isso aqui Criação de uma assembleia De um governador Da província De um coronel Que governa A guarda nacional De um juiz De paz Escolhido Na província Vocês conseguem entender Que isso aqui É federalismo Conseguem ver Federalismo Nisso aqui Está dando poder Para a província A província Pode ter as suas leis A província Pode ter o seu governador A província Pode ter o seu coronel E sua guarda nacional A província Pode escolher O seu juiz De paz Não precisa depender Do Rio de Janeiro Isso aqui Federaliza o Brasil No ato tradicional De 1934 A lei interpretativa De 1940 Centraliza o Brasil Porque diz Tudo bem Pode ter tudo isso Mas A provação Do Rio de Janeiro Ou seja O poder Volta para o Rio de Janeiro Então Aqui centraliza novamente E acaba o federalismo E o Dom Pedro II É coroado Para acalmar As revoltas sociais Que aconteceram No período residencial E eu lembro Que eu falei Para vocês Acho que na aula passada O Dom Pedro II Vai fazer um governo Longo São 49 anos De governo Muito longo Para uma monarquia E Teve uma revolta Durante todo o período Que ele governou Só Somente uma revolta Que é a revolução Para a Iêna Só Ok? Tá vendo? Como ter uma figura De poder acalma É como se não tivesse Presidente hoje Bom Se não tem presidente Como é que vai ser governado Para isso? Quem manda? Quem ficaria no lugar? Então Essa ausência De um presidente Ou de uma figura De poder Causa A ambição Do poder Porque Eles vão ambicionar Esse poder Que tem um presidente A mesma coisa É o rei Certo? Conseguiram copiar O que eu escrevi Aqui no quadro? O que foi, Ângelo? Já estou quase terminando Beleza Vou deixar projetado Ali um pouquinho Na sexta-feira Nós vamos ver Uma série de vídeos Curtinhos Que falam de todas As revoltas Do período residencial Vários vídeos Que falam da Farropilha Balaiada Cabanagem Malês Sabinada Sabinada Daí a gente vai assistir Na sexta-feira Esses vídeos Ok? O que vocês Vocês vão lembrar Isso, gente Vamos lá Para a vida de vocês Vocês vão esquecer O que foi cada uma Dessas revoltas Ok? Vocês vão ter que lembrar Para a prova Coisa parecida Depois vocês vão esquecer Mas O que fica disso? O que a gente aprende Com isso? Essa coisa De que precisa De alguém Que ocupe Um espaço de poder Quando o Brasil Não teve Alguém Que ocupasse Um espaço de poder O Brasil Quase se fragmentou Pode, claro Tem alguém copiando Ainda? Posso parar de projetar? Por mim pode Não voltei ainda A imagem Voltei? Voltei sim Então vou interromper A gravação Interromper A gravação A projeção Espero que vocês tenham copiado Está finalizando Vou Vou Interromper A gravação Interromper A gravação Se você estiver ligado